Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Os 7 Erros do Jogo da Sustentabilidade, de Walter Longo Narrado por Fábio Bernardes O Projeto Transmídia, do qual este livreto é apenas uma parte, inspira-se na teoria dos jogos, que, de acordo com o The Concise Encyclopedia of Economics, é sinônimo de ciência da estratégia. A teoria dos jogos tenta determinar, de modo matemático e lógico, as ações que os jogadores devem tomar a fim de assegurar os melhores resultados para si. Todos os jogos compartilham uma característica da interdependência. Ou seja, o resultado de cada participante depende das escolhas de todos. Em minha opinião, se quisermos aumentar nossas probabilidades de êxito, o desafio da sustentabilidade deve passar a ser visto como um jogo. Walter Longo. São Paulo, Brasil. Novembro de 2011. O ano é 2019 e as três moiras. Estão em frente à televisão. Esgotaram-se os dez anos que a Conferência do Clima da ONU, em Copenhague, estabeleceu como prazo máximo para reverter a tendência de aquecimento global, ou, pelo menos, para manter o aumento de temperatura média do planeta abaixo de 2 graus centígrados. Os principais cientistas da área anunciam. Governos, empresas e consumidores falharam igualmente em cumprir sua parte. E agora pode ser tarde demais, porém vamos continuar tentando. As três divindades responsáveis pelo destino dos homens têm reações distintas ao noticiário. Cloto, a quem cabe fabricar os fios de vida no tear, e Láqueses, que os tece, puxando e enrolando um por um, ficam paralisadas. Já Atropos afia sua tesoura. Ela pressente que precisará cortá-los todos e lhe resta cumprir seu papel. É questão de tempo. Quando o assunto remete à sobrevivência, não há recurso narrativo melhor que essas figuras da mitologia grega, as três fiadeiras do destino. Tanto que basta o leitor imaginar as reações descritas na página anterior para fazer-se três perguntas-chave. Uma. Você acha que, em 2019, teremos realmente fracassado na reversão das tendências de aquecimento global? 2. Isso se deve ao fato de a mudança climática não ser percebida como realmente grave? 3. O problema está na inviabilidade das mudanças socioeconômicas propostas como solução? Se você respondeu sim às três questões, convido a ler este livreto que, em respeito à urgência do tema, foi impresso com o objetivo de antecipar um pouco do projeto Transmídia em que estou trabalhando. 4. Organizações e pessoas vêm movendo mundos e fundos para ser cada vez mais sustentáveis, reciclam lixo, economizam água e energia elétrica, priorizam a aquisição de insumos verdes, investem em iniciativas de promoção da biodiversidade, tentam, esforçam-se e não avançam. Você não sente a mesma impotência em sua empresa? Se for sincero, sua resposta será afirmativa, assim como a minha o é. Por mais que a intenção seja outra, as medidas, na maioria, têm sido inócuas, como se tudo o que fizéssemos se tornasse um marketing em estilo greenwashing diante da real dimensão do problema. Minha tese é de que estamos incorrendo em sete erros fundamentais na busca da sustentabilidade. Eu os aponto a seguir e arrisco dizer que, se não os reconhecermos rapidamente e mudarmos nossa abordagem à questão, a Moira Atropos poderá, em algumas décadas, utilizar sua tesoura, transformando a morte metafórica do planeta em realidade. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,